Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emmanuel. Isaías 7, 14 Chegamos perto do Natal. É tempo de olharmos para os textos bíblicos que falam da vinda de Jesus ao mundo. Entre esses textos há várias profecias no Antigo Testamento, escritas séculos antes de Jesus nascer. Uma dessas é a que foi revelada por meio do profeta Isaías. Diz assim, Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emmanuel. Essa profecia foi dada quase 700 anos antes de Cristo na época do rei Acás. O interessante é que quando Isaías disse essas palavras, ninguém estava perguntando ao profeta sobre o Messias. Todos, inclusive o rei, queriam saber da solução dos problemas imediatos de Israel e de Judá. Mas o profeta, inspirado por Deus, chama o rei e o seu povo a olharem para além do que se podia ver, para uma esperança eterna que ultrapassava as dificuldades do seu presente. E você, como anda nesta semana que antecede o Natal? Muito preocupado com os problemas que tem que resolver aqui e agora? Lembre-se de que, mesmo no meio de tantas preocupações, Jesus é Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele não abandona você e pode dar a você força e esperança que ultrapassam a correria e as preocupações que estão à sua frente. O apóstolo Paulo, certa vez, disse Nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Então, olhe para além do que pode ser visto agora. Neste Natal, olhe para Jesus, que fez tudo por nós e continua a ser o Deus conosco. Oremos Bom Deus, ajuda-me a olhar para além das preocupações imediatas. Fica comigo pela fé em Jesus e fortalece-me com o teu Santo Espírito, para que eu nunca perca a esperança. Amém 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 Amém